Música Jesus se vê E o céu em glória Ele vem Recoa nova Pelo mundo além Com esperança Que a sua igreja Vem da glória a Deus Jesus sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Jesus se vê Os mortos esperados São o grão O vento da ressurreição E do seguro Que em breve se levantarão Da glória a Deus Jesus sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus Jesus ainda Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Jesus se vê O céu O céu cercado De escritura Aniquilando A corrupção E a dor Quebrando Os laços Do ar Seis vem nos buscar Nós aguardamos Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Jesus Se vem Completamente Restaurar O mundo Que se alunha Sem parar Se todas As coisas Vem depressa Transformada Em glória a Deus Jesus sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Jesus se envelhe E sempre E sempre Eterna adoração Daremos Nós Ao reino Coração Ao grande Autor Da nossa Eterna Salvação Da glória A Deus Jesus Sempre é viver Nossa esperança Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia Nossa esperança É sua vida O reino O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da manhã Aia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto